A história de Joãozinho e Mariazinha A beira de uma grande floresta, mora o pobre lenhador com sua esposa e seus dois filhos. O menino se chamava Joãozinho e a menina se chamava Mariazinha. A família tinha pouco para comer e, eventualmente, o dinheiro não era suficiente nem mesmo para o pão diário. O pai estava muito preocupado e... Numa noite, ele disse à esposa, Como vamos alimentar nossos filhos se nós mesmos não temos nada? A esposa, que era apenas madrasta das crianças, respondeu, Amanhã cedo, vamos levar as crianças para a floresta. Lá, onde estiver mais escuro, deixaremos eles sozinhos. Eles não encontrarão mais o caminho de volta para casa e nos livraremos deles. O pai não queria isso, pois amava seus filhos. Mas sua esposa não o deixou em paz até que ele concordasse. As duas crianças não conseguiram dormir por causa da fome e ouviram tudo o que a madrasta disse. Mariazinha chorou, mas Joãozinho prometeu que encontraria uma solução. Quando os pais adormeceram, Joãozinho saiu sorrateiramente para fora de casa. Na frente da casa, havia pedrinhas brancas que brilhavam à luz da lua. Joãozinho colocou o máximo que conseguiu em seus bolsos e, em seguida, voltou silenciosamente para a cama. Antes do amanhecer, a madrasta acordou as crianças e disse. Levantem, preguiçosos, vamos para a floresta. Ela deu a cada um pedaço de pão e eles partiram. No caminho, Joãozinho deixava cair uma pedrinha atrás da outra. Quando chegaram bem no meio da floresta, os pais acenderam uma fogueira. A madrasta disse, deitem-se e descansem. Vamos buscar lenha no bosque. Quando terminarmos, voltamos para buscá-los. Joãozinho e Mariazinha sentaram-se junto à fogueira e comeram o pão. Logo, adormeceram. Quando acordaram, já era noite. No luar, conseguiram seguir o rastro das pedrinhas brancas e, ao amanhecer, chegaram à casa de seu pai. O pai ficou muito feliz em ver seus filhos. Mas a madrasta ficou furiosa. À noite, as crianças ouviram a madrasta dizer ao pai. As crianças precisam ir embora. Desta vez, vamos levá-los ainda mais fundo na floresta para que não encontrem o caminho de volta. Relutantemente, o pai concordou novamente. Enquanto os pais dormiam, Joãozinho levantou-se e tentou sair para pegar mais pedrinhas. No entanto, a madrasta havia trancado a porta. Na manhã seguinte, ela acordou as crianças e deu a elas um pedacinho de pão ainda menor do que da última vez. No caminho para a floresta, Joãozinho quebrou o pedaço de pão em sua bolsa e gradualmente foi deixando cair as migalhas para trás. Mas, quando chegaram ao coração da floresta, os pais acenderam outra fogueira e deixaram as crianças sozinhas. Ao meio-dia, Mariazinha dividiu seu pão com Joãozinho, pois ele havia espalhado todas as migalhas. Então, eles adormeceram novamente. Quando acordaram, era noite. Eles tentaram encontrar as migalhas de pão, mas não encontraram nenhuma única migalha, pois os pássaros as haviam comido todas. Joãozinho e Mariazinha caminharam a noite toda e o dia seguinte, mas não conseguiram sair da floresta. Estavam famintos, pois só encontraram frutas silvestres para comer. Finalmente, exaustos, eles adormeceram sob uma árvore. Já havia-se passado três dias desde que deixaram a casa do pai. Eles continuaram a caminhar até que, de repente, viram uma chaminé por entre os galhos das árvores. Conforme se aproximavam, viram uma casa toda feita de doces com janelas de açúcar. Joãozinho e Mariazinha correram para a casa e começaram a comer os doces. Joãozinho quebrou um pedaço do telhado de biscoito de gengibre. E Mariazinha pegou um pedaço da janela de açúcar. De repente, uma voz fina veio de dentro da casa, dizendo, quem está mastigando minha casinha? As crianças responderam, é o vento, o vento, o menino celestial, e continuaram a comer. A porta se abriu e uma velha senhora saiu. Joãozinho e Mariazinha ficaram tão assustados que deixaram cair os doces. A velha disse, ah, meus queridos, não tenham medo. Entrem, não vou machucá-los. Ela pegou ambos pelas mãos e os levou para dentro da casinha. Lá dentro, ela lhes deu boa comida, leite e panquecas com açúcar, maçãs e nozes. Depois, as crianças receberam camas macias e quentes. Joãozinho e Mariazinha se sentiram como se estivessem no céu. Mas a velha senhora estava apenas fingindo ser amigável, ou na verdade, ela era uma bruxa malvada. Ela havia construído a casinha de doces para atrair crianças, capturá-las e comê-las. Na manhã seguinte, ela levou Joãozinho para um pequeno estábulo e o trancou lá. Ele gritou e sacudiu as grades, mas não adiantou nada. Então, a bruxa foi até Mariazinha e ordenou que ela cozinhasse algo bom para Joãozinho, para embordá-lo. Mariazinha chorou, mas não o adiantou. Ela teve que fazer o que a bruxa mandou. Agora, o pobre Joãozinho recebia comida deliciosa, Enquanto Mariazinha recebia apenas pão velho todas as manhãs. A bruxa ia até o estábulo todas as manhãs e mandava Joãozinho esticar o dedo através das grades Para que ela pudesse sentir se ele estava mais gordo. Mas Joãozinho sempre estendia um osso de frango, fazendo a bruxa acreditar que ele ainda estava magro. Isso durou quatro semanas. Então, a bruxa perdeu a paciência e decidiu que era hora de comê-lo, gordo ou magro. Ela levou Mariazinha até o grande forno do lado de fora da casa. Lá, ela disse, vamos assar pão primeiro. Entre no forno e veja se o fogo está quente o suficiente. Mas isso era apenas um truque para enganar Mariazinha e colocá-la no forno. Assim que ela entrasse, a bruxa fecharia a porta e assaria. No entanto, Mariazinha percebeu o que a bruxa estava planejando e disse, não sei como entrar aí. Você pode me mostrar? A bruxa ficou furiosa e respondeu, a abertura é grande o suficiente, basta entrar. Ela mesma entrou no forno para mostrar a Mariazinha como fazer. Nesse momento, Mariazinha empurrou a bruxa para dentro e fechou a porta rapidamente. A bruxa começou a gritar, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Mariazinha a havia aprisionado no próprio forno em que pretendia assá-la. A bruxa acabou queimando até virar cinzas. Mariazinha abriu o estábulo e contou a ele o que havia acontecido. E porque não precisavam mais ter medo, voltaram para a casa da bruxa. Em todos os lugares havia caixas com pérolas e pedras preciosas e as crianças pegaram o máximo que puderam carregar. Então eles voltaram pela floresta. Logo a floresta começou a se tornar familiar para eles e, depois de um tempo, eles viram a casa de seu pai ao longe. Eles entraram correndo na sala e caíram nos braços do pai. Ele estava extremamente feliz em ver seus filhos, pois não tinha tido um momento feliz desde que os deixou na floresta. A madrasta já havia falecido. Joãozinho e Mariazinha despejaram suas bolsas e deixaram as pérolas e pedras preciosas caírem no chão. Então todos os seus problemas chegaram ao fim e eles viveram felizes juntos a partir de então. Agora você conhece a história de Joãozinho e Mariazinha. Se quiser ouvir mais contas de fadas, inscreva-se em nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho